Bolsonaro destrói narrativas da esquerda sobre joias e esse assunto está dando o que falar nas redes sociais. Salve, patriota! Zara Oliveira falando. Essa é a deputada do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, Jandira Feghali. Ela fez acusações contra Bolsonaro, dizendo que ele recebeu pedras preciosas para financiar o golpe. Bolsonaro colocou a deputada no seu devido lugar. Se liga, Bolsonaro disse o seguinte. Só no Brasil, uma comunista muito bem nutrida, que nunca passou fome, vem falar em defender a democracia. Depois de muitos ataques pela grande mídia, a verdade apareceu. Preste atenção, meus amigos. A esquerda sempre passando vergonha. Eles acusam do que fazem. Se liga. Folha de São Paulo, Jornal de Esquerda. E-mails apontam que Bolsonaro recebeu pedras preciosas e CPI aciona PGR. Olha aqui. Mensagens mostram, presente dado em Minas em 2022, advogado afirma que gastou 400 reais nessas joias. A esquerda sempre passando vergonha. Narrativas e narrativas. Esse daqui é inocente. O corrupto é o outro. Galera, agora eu quero saber de você a sua opinião. Vocês estão com Bolsonaro? Sim ou não? Qual nota ele merece? De 0 a 10? Deixa nos comentários.